E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Lucas, aqui da Rehap, eu estou aqui de volta Dessa vez eu não estou na mesa, eu voltei para o chão Para o meu tapete aqui da minha sala Porque hoje eu não preciso ir mesmo porque eu não tenho brinquedos pra mostrar Não vou mostrar brinquedos, porque as minhas dicas hoje, elas estão tipo na nuvem Elas estão por aí, em algum lugar, sei lá, sendo transmitidas por satélites e... É, então calma aí, tô viajando um pouco, mas faz parte Porque as minhas dicas de hoje, na real, são quatro atrações Eu não digo filmes, porque tem uma série aí no meio também Que estão na Netflix, que estrearam aí nas últimas semanas na Netflix E são perfeitos para aquela sessão Sofá, Pipoca e Filminho, sabe? Então, vamos começar, né? Vamos para a primeira? Logo de cara, a minha indicação já começa com aquele que é a febre do YouTube E daí Rehap também, porque o boneco dele, vou te contar, ó, ele faz muito sucesso É, meu xará, o Lucas Neto Sente só esse cheiro de natureza Natureza? Esse é o meu cartaz de dentro Lucas Neto em O Mapa do Tesouro é o sétimo filme dele só na Netflix Tem em Dia das Crianças, tem de Natal, tem de acampamento, inclusive tem dois de acampamento Ou seja, ele não só arrasa muito no YouTube, como ele também faz muito sucesso na Netflix E esse novo filme dele é, na verdade, é uma caçada ao tesouro no meio da natureza Assim, e claro que a, tipo, a fiel escudeira dele, a Gi Também tá com ele nessa aventura aí que parece ser bem legal Parece que a jornada vai ser longa E se a gente falhar, a vovó vai perder o sítio pra sempre Confia em mim, a gente vai encontrar esse tesouro e a gente vai salvar o sítio da vovó Indo agora pro universo das animações A Caminho da Lua narra uma história super bonita De uma família em defesa da ciência Além da viagem da protagonista à Lua Você também vai viajar muito com todas as cores do filme Porque o filme, ele é super colorido, ele é super bonito E ele é cheio de referências à China também, assim, à cultura chinesa Eu anuncio uma competição Aquele que trouxer o meu amor verdadeiro de volta terá seu desejo realizado Se me trouxer primeiro, te mando pra casa A minha terceira e penúltima dica é de um filme de aventura também Dessa vez é protagonizado pela Millie Bobby Brown Você talvez conheça ela como Eleven Mas pera lá que hoje eu não vou falar de Stranger Things Não é o assunto de hoje Eu vou falar de Enola Holmes Que estreou aí recentemente, acho que se não me engano No finalzinho de setembro E virou uma febre já a Netflix Todo mundo tá assistindo, gostando muito desse filme Que tipo, eu assisti E é bem legalzinho, cara É uma aventura divertida Que a minha mãe me deu o nome Enola Enola de trás pra frente é sozinha É inglês Mesmo assim, estávamos sempre juntos E era maravilhoso O filme faz uma viagem pelo universo detetive mais famoso de todos os tempos O Sherlock Holmes Mas dessa vez ele não é o protagonista do filme não Quem é o protagonista, no caso a protagonista É a Enola Que é a irmã do Sherlock Holmes E que se sai uma bela espiã também Para continuar escondida dos meus irmãos Preciso me tornar algo Inesperado E pra encerrar o vídeo de hoje Como eu disse no começo Eu não vou falar só de filme Tem uma série também Então agora eu vou falar de uma série de animação Que estreou agora a segunda temporada Recentemente de Netflix E que é bem legal Cheio de ação Cheio de carro Cheio de adrenalina Bom, só pelo trailer já deu pra ver Que é uma animação baseada na franquia Acho que uma das maiores franquias do cinema de todos os tempos Que é Velozes e Furiosos E apesar dos personagens da animação serem diferentes Da do filme A aventura e adrenalina está bombando Como nos filmes Você disse que o Tom já fez isso E sobreviveu E assim como um dos filmes Eu não lembro qual agora Se é o 4 ou 5 Porque é muito filme Velozes e Furiosos Já me perdi Mas a animação Essa segunda temporada Ela se passa no Rio de Janeiro Então você vai ver com certeza Muitas rachas pelas favelas cariocas Que os gringos piram Hora de um rali pelos bens Todo mundo Fica leve Vai ser molezinho Bom, é isso gente Essas 4 dicas aí De filmes e uma série Pra assistir no Netflix E curtir um sofazão com pipoca Espero que tenham curtido Me diz aqui nos comentários Se você já assistiu algum filme Se você gostou Se você não gostou Me indico algum também Sempre é bom E dá o joinha também E quem sabe No próximo vídeo Eu não volto aí Dando dicas de filmes natalinos Porque sim O Natal Já tá quase aí O ro 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 Já tá aqui Já tá Já tô ouvindo Entendeu? Então é isso gente Valeu A gente se vê na próxima Tá bom? Falou Tchau